72 horas do Instituto Médico Legal, na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Escubidu, Coronel Yunis, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 72 horas, registrou a chegada de 10 corpos. Plantão de hoje é comandado por Cleverton, Carlos Teo, Aniela e Doutora Mônica. Um nato morto é procedente de Nossa Senhora de Lourdes. Uma vítima de queda na capital sergipana. Um putrefato é procedente do município de Salgado. Foram duas mortes a esclarecer, uma das quais chamou a atenção. Corpo procedente de Tobias Barreto. Trata-se da jovem Camila Vitória Góes Silva, apenas 21 anos de idade. Familiares nos informaram que Camila encontrava-se num bar ao lado de pessoas próximas ingerindo cerveja. Sentira-se mal, conduzida ao Hospital Regional de Tobias Barreto e constatado o óbito. Causa mortes por hora a esclarecer. O Instituto Médico Legal também registrou uma vítima de afogamento. Fato ocorrido em Canidé do São Francisco. Trata-se do turista Robson Neves Lemos, um quinquaginário de apenas 53 anos de idade. Robson era contador de Campina Grande, na Paraíba. Ontem, ele passeava de catamarã pelos canyons de Xinguó. Ao banhar-se no Rio São Francisco, sentira-se mal e fora a óbito. Causa mortes, asfixia mecânica. Foram quatro as vítimas de homicídio à arma de fogo. Duplo homicídio à arma de fogo no município de São Cristóvão. Jamison da Paixão Santos, 23 anos de idade. E João David Mamédio de Souza, um adolescente de apenas 18 anos de idade. As vítimas encontravam-se de fronte de uma residência no bairro Enseada, no município de São Cristóvão. Em plenas luz do dia e via pública, os jovens foram executados com vários disparos de arma de fogo. Uma terceira pessoa também se encontrava no local. Fora alvejada por disparos de arma de fogo e conduzida ao hospital. Homicídio à arma de fogo, zona oeste de Aracaju. A vítima, Maxson Silva Santos, homem com 30 anos de idade, mais conhecido por Max Queixinho. Max Queixinho encontrava-se na rua Guilherme José Martins, no bairro Novo Paraíso, quando um homem, hora transitando de moto, se aproximou. A vítima, Correira, ainda entrar na residência. Entretanto, fora executada com seis disparos de arma de fogo no abdômen. Corpo já transladado aqui ao Instituto Médico Legal. E vítima de homicídio à arma de fogo na Barra dos Coqueiros. Trata-se do trabalhador ou pedreiro Alex Sandro Santos Fontes, 45 anos de idade, mais conhecido por pedreiro. Pedreiro, no bairro Rio das Canas, no município de Barra dos Coqueiros, teve a casa revirada, o aparelho de som e o celular roubados. Ao correr da residência, ele fora assassinado com cinco disparos de arma de fogo. Um disparo na mão, um disparo no tórax e três disparos na cabeça. O corpo também já fora transladado aqui ao Instituto Médico Legal. Portanto, nas últimas 72 horas, dez corpos chegaram aqui ao Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.